O que houve aí? Ih, alguém invadiu o gramado. Eu acho que foi um menininho, né? Deu pra ver ali porque a TV não... Foi um menininho. Aí sim, tem que tratar ele com muito carinho. Depois ensinar pra ele que não pode e tal, mas no momento é com carinho, né? Como uma criança, vale a pena mostrar a imagem do carinho e do amor da criança pelo ídolo. Mas, normalmente, quando ela é marmanjo, brigão, ou querendo um sujeito que quer só aparecer, o ideal é não mostrar demais. Acho que é uma criança. Tá de conta boa. O grandão, ele quer mesmo é aparecer. Ele quer isso. Agora o garoto não. Ele quer só o contato ali com o ídolo. Fala pra ele, meu garoto. Mas isso não. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Obrigado.